4 coisas que não devem acontecer em hipótese alguma depois da relação. E olha, assiste o vídeo até o final e me fala se alguma dessas coisas já aconteceu com você. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gabriel Meirelles, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar sobre essas coisas que não devem acontecer depois do sexo. E olha, provavelmente alguma delas já pode ter acontecido com você, mas por falta de informação você nunca procurou um médico. Por isso, assiste o vídeo até o final e comenta se isso aconteceu com você. É muito sério e pode ser um sinal de que está acontecendo alguma coisa grave. Pode ser uma coisa leve, mas também pode ser uma coisa grave que você deixou passar. Fazer amor, ter relação é muito bom, faz bem para a saúde, mas tem algumas coisas que não são normais de acontecer. E a primeira coisa é o quê? Você sentir dor quando você está fazendo amor. Em algumas ocasiões, você pode até acabar sentindo dor, mas você tem dor com frequência, dores intensas, é um sinal de alerta. Você pode ter algum problema físico ou até mesmo emocional. É físico, é uma coisa que é bem comum, é a endometriose, que causa dor durante a relação. Outras alterações físicas, além da endometriose, também pode causar dor. É um sinal de alerta para você procurar um médico. E falando em questões emocionais, você pode também ter vaginismo, que é o quê? O seu canal vaginal fica tão apertado que você tem dor ali por conta do atrito durante a relação. Isso não é legal. Relação, gente, sexo é uma coisa para ter prazer. Se você está tendo dor, já é um sinal de alerta para você procurar o seu médico. Outra coisa, algumas mulheres acabam sentindo dor uma vez ou outra porque a relação é muito intensa ou porque o membro do parceiro é muito grande. Isso acontece por quê? Gente, a vagina tem um fundo. O canal vaginal tem um fundo. Uma vagina, em média, ela tem um tamanho de 8 centímetros quando ela não está excitada e durante a relação ela dobra de tamanho, ou seja, ela chega até mais ou menos 16 centímetros. E se seu parceiro tem o pênis um pouco maior, você pode acabar sentindo dor. Mas se você tem dor sempre, dor intensa, busque o médico. Dor durante a relação ou dor depois da relação. É um sinal que você precisa se cuidar e saber o que está acontecendo. Segunda coisa que não deve acontecer depois da relação é sangramento. Principalmente aquele sangramento intenso. E olha só, sangramento não é normal de acontecer durante ou depois da relação. Por quê? Você pode até ter um sangramento ali depois da relação, principalmente quando é sua primeira relação ou as primeiras, porque o seu ímã se rompeu ou ele está se rompendo. Você pode também ter sangramentos durante o período menstrual, mas se você não está nesses períodos, está tendo sangramento, é um sinal de alerta também. Você pode ter lesões ali no seu canal vaginal que você não vê. Pode ter lesões no seu colo uterino e isso está provocando sangramento depois da relação. É um sinal de alerta importantíssimo para você procurar o seu médico. Então, está tendo relação e quando você tem relação, você tem sangramento depois ou durante, busque o seu médico. Pode ser um sinal até de câncer no colo uterino. Mas, calma, se você está tendo sangramento, não se desespere. Marque a consulta com o médico para saber. Pode ser uma coisa séria, pode não ser. Mas é um sinal claro de que você tem que ir no médico. Terceira coisa que não deve acontecer depois ou durante a relação, durante o sexo, em hipótese alguma, que é o quê? Sentimento de culpa ou vergonha. Gente, relação, fazer amor é uma coisa para ser prazerosa. Você não precisa trazer nenhuma culpa para cima de você. Aquele momento ali é para você relaxar e para ser uma coisa satisfatória tanto para você e tanto para o seu parceiro. Não se culpe por estar fazendo aquilo. Não sinta vergonha por estar fazendo aquilo. Não fique com vergonha do seu corpo. Relaxe e aproveite o momento. E olha, crie o hábito de conversar com o seu parceiro. E se você está percebendo que você está tendo certas inseguranças, está ficando preocupada, converse mais com ele e até mesmo busque ajuda profissional. Tenha ajuda psicológica que ajuda bastante você se desenvolver. Cria o hábito também de gostar de si, de apreciar você mesma, de cuidar mais do seu corpo, enxergar que você é maravilhosa do jeito que você é e que aquele momento ali da relação é o momento que você vai expressar a vida. Porque ter relação, gente, o sexo ali é uma forma de expressar a vida. Claro que de uma forma saudável e segura. Mas fique atenta se você está tendo esse sentimento de culpa ou esse sentimento de vergonha não é normal de acontecer. Comece a trabalhar mais a sua autoestima porque isso vai te ajudar bastante. Inclusive, vai ajudar você a ter mais prazer. Quarta e última coisa que não deve acontecer depois da relação é o quê? É o risco da gravidez indesejada e o risco de pegar alguma IST, alguma infecção sexualmente transmissível. Isso não deve acontecer em hipótese alguma depois da relação, durante e antes da relação. Porque tudo acontece principalmente antes de começar a relação. Você tem que se prevenir. Se você não quer ficar grávida, busque usar uma camisinha, busque usar algum método contraceptivo. Além da camisinha, pode ser um anticoncepcional oral, pode ser DIU. Existem vários outros tipos de métodos contraceptivos. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo falando aqui dos métodos contraceptivos, comente aqui porque eu vou falar. E tome cuidado de fato se você não quer ter filho, se você também não quer pegar nenhuma infecção. É muito importante que você se cuide. Por quê? Isso acontece com muita gente. Depois da relação, você acaba tendo a relação desprotegida ali e fica preocupada, estressada, com medo de ficar grávida. Já começa a fazer as contas. Já começa a pensar como vai ser. Isso é uma coisa que é preocupante. É uma coisa que vai te deixar muito mal. Você pode até não estar grávida, mas o estresse e o medo de ficar grávida não te faz bem. Por isso é muito importante você prestar atenção e se cuidar. Conversar com o seu parceiro também. Se ele não quiser usar preservativo, não tenha relação. Lembrando aqui que o preservativo é o único método que protege contra as ISTs, que protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, se você tem múltiplos parceiros, ou se você tem um parceiro fixo que você não confia nele, a camisinha preservativo você tem que utilizar. Se você tem um parceiro fixo e vocês gostam de ter relação sem proteção, é muito interessante que você utilize outro método contraceptivo para justamente você não ter essa gravidez inesperada. Por quê? A gente sabe que filho, hoje em dia, são várias coisas que englobam, né, gente? Principalmente a questão financeira. A questão de você educar um filho, hoje em dia, é muito complicada. Então, você tem que se proteger, tem que se cuidar para não ficar grávida e também para não ter esse estresse depois da relação. Meu Deus, será que eu estou grávida? Eu vou ter que tomar pílula? Como é que vai ser? Eu tomei a pílula do dia seguinte na hora certa, tomei do jeito certo. É um estresse muito grande que você não merece passar. E me responde aqui, alguma dessas coisas já aconteceu com você depois da relação? São coisas bem comuns que a grande maioria das mulheres vão passar em algum momento. Mas agora que você assistiu esse vídeo, aconteceu com você, você vai saber procurar um médico e também vai evitar algumas coisas antes, como, por exemplo, o caso da proteção, para não ficar com medo de estar grávida ou medo de ter pegado alguma doença, alguma infecção. No mais, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E acompanha, porque todo dia tem vídeo de saúde aqui no canal. Aquele beijão e aquele abraço. Tchau, tchau!